Contamos agora a segunda parte da entrevista com o radialista Porã. Na segunda parte da entrevista com Porã, ele começa falando sobre a oscilação do rock gaúcho e do conflito divulgação versus audiência. São coisas muito interessantes que tem nessa coisa do rock gaúcho, nessa alta e nessa baixa que a gente vive. Tem coisas que são da música, tem coisas que são da audiência. É difícil, cara, porque se a gente fosse fazer uma rádio só com o que eu gosto, por exemplo, ou com o que o outro locutor gosta de tocar, provavelmente a gente não tivesse os índices de audiência que a gente tem. Então a gente está sempre nesse conflito, de tocar o que a gente acha legal, que muitas vezes a gente toca e dá certo, e muitas vezes a gente toca e não dá certo. Obviamente, o público não é o responsável direto pelo atual momento do rock. Muito mais questões estão relacionadas ao período escasso de grandes bandas. Entre elas, pode-se citar a falta de originalidade e o chamado ciclo da música, que afeta não só o rock gaúcho, mas também o rock nacional. Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar a poder contar com você A qualidade das bandas que caiu, essa é uma verdade, caiu. Nós não temos tantas bandas boas no rock gaúcho como não temos no brasileiro. Tantas bandas boas como a gente tinha nos anos 90, onde tinha o Charlie Brown surgindo, tinha o Raimundos, tinha a Planet Ramp, tinha o Rapa, todas essas bandas surgiram também nos anos 90, né? Então são ciclos, cara. São ciclos da música brasileira que se refletem também no nosso rock, entendeu? Eu acho que quando tem muita gente tentando ser o novo Charlie Brown, nós estamos ferrados, meu. Quando tem muita gente tentando ser a nova Ultraman, nós estamos ferrados, velho. Quando a gente tiver bandas que procurem fazer o seu som e de alguma forma se sobressair, aí nós vamos ter exemplos de bandas que eu posso até não gostar, mas que elas acontecem. Apesar da safra não ser tão boa, ainda encontramos algumas bandas antigas lançando músicas de qualidade. Videobaldi é uma delas, que com seu novo CD tem potencial para expandir o seu som para todo o país. Mas a gente ainda tem muitas bandas boas e que continuam fazendo trabalhos super bons. Uma banda que tem 15 anos, a Bideobaldi, lançou um disco agora que é Tribom, cara. Que é Tribom, velho. Sabe? Quase todas as músicas são boas. Sabe? É uma banda que poderia estar tocando nacionalmente, não está. Por que não está? Por que que não está? Por que que não está? Velho, é aquela coisa, né? A audiência quer ouvir algumas coisas que muitas vezes a gente não entende por que, né, velho? Para encerrar a entrevista, por aceitar algumas de suas bandas preferidas e recomendo algumas músicas para o público. Gosto muito dos replicantes, cara. Replicantes do começo lá. Acho demais os dois primeiros discos, assim. Acho que são discos fantásticos, assim. Todo mundo tem que ouvir. Um hino que eu citei aqui é o Graforreia, né, Amigo Punk. Acho que é um dos maiores hinos do rock gaúcho. Alguma coisa do Ultraman. Bota alguma nova da BD, então, já que eu citei. Pode ser Me Deixa Desafinar. Ou, pô, tem uma outra Coisinhas Nojentas de Amor que está no disco novo, que também é bem legal. Sei lá, velho. Sei lá. Muita música boa. Muita música boa.